Fala galera, Rossau aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Stegossauro, mais precisamente The Filhote de Stego, aqui no Prelude Realismo. Lembrando que caso aí você quiser entrar no Prelude é só seguir o que diz na descrição, beleza? Eu estou tentando comer aqui, aí ó, consegui. Vamos lá? Caraca, quase comecei a tomar dano. Minha barriga já estava honcando aqui. Beleza, ali embaixo tem água, então a gente pode descer daqui a pouco para se hidratar, por enquanto não preciso. Tem alguns Stegossauros por aqui, mas agora estou sozinho, cadê? Cadê nossa família? Ah, está ali ó. Ó, a mãe está ali e os nossos irmãozinhos... Ó, tem um Stegossauro, tem um Stegossauro não, tem um Anquilossauro passando lá no fundo. Os nossos irmãos também estão por aqui, tem um ali embaixo correndo. Eu não sei se tem mais um, mas eu acho que não, eu acho que é só ele mesmo. Hum, deixa eu ver. Será que tem outros Stegossauros? Eu recém nasci, então não sei ao certo. Ih, rapaz, já estava ficando vermelho em volta, vocês podem ver, ó. Deixa eu descer aqui correndo, eu vou dar um grito. Aí ó, vem. Me siga mãe, por favor. Ih, rapaz, tem um Teresina gritando. Ah, caraca, vou ter que voltar para comer. Volta, 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 volta. Ah, caraca, desceu muito rápido. Volta. Ih, já está sem Stamina. Ó, o nosso irmão lá do outro lado, que na verdade é uma irmã. É uma fêmea. Só eu que sou de macho aqui. Também, né? Se a gente for ver, metade da nossa manada eu acho que saiu, não sei o que foram fazer. Então só está eu aqui de macho. Pelo menos eu acho que tem mais, né? Eu não sei. Bom, vamos comer, vamos lá. Estou com fome. Eu fui feio para comer. Pegar mais um pouco. Perfeito. Eu acho que é melhor eu esperar aqui um pouquinho, crescer um pouco mais e depois ir ali tomar água. Olha, um Teresina vindo. E tem um Teresina e um Anquilosauro também ali, ó. Ameaça. Ah, estou mandando F, beleza. Eu que sou meio agressivo. Eu estava ameaçando o Teresina. Tem que cuidar porque o Teresina é hostil. Então ele pode do nada querer expulsar a gente. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Aí, ó. Tem uma sabada aqui. Vai para lá. Aí, ó. Eu que estou ameaçando ele. Opa. Vamos correr aqui. Olha aqui, ó. Nosso irmãozinho no ninho. Deixa eu entrar também no ninho aqui, ó. Perfeito. Agora a gente está aqui, ó. Vou ficar aguardando aqui. Até descer um pouquinho mais da nossa fome. E tem alguém ameaçando ali. Eu acho que provavelmente... Olha, tem um Giganotossauro ali. Caraca, velho. Agora a nossa mãe vai ter que proteger. É verdade. O Anquilosauro está gritando para aquele Giga. Eu vou comer aqui mais um pouco, porque... Novamente, eu estou precisando. Olha lá, caraca. Eu acho que vai rolar treta. Tem também o Ava aqui para cima. Ó. Teresina ameaçando o Giga. Vou ameaçar também daqui. Já para ele escutar que a gente é hostil. Corre, 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 corre. Aí, ó. Deitei. Opa. Espera aí. Deixa eu vir mais para cá. Aqui, ó. Pronto. Deitei. Bem no ninho. Nossa mãe ali, tranquila. E, irmãozinho. Relaxa, cara. Fica tranquila. Nossa mãe vai nos proteger. Eu acho que ela está levando o filhote ali para tomar água. Então, eu já vou descer aqui e acompanhá-los. Ah! Caraca. Nossa. Gelei agora. Caí de uma altura inacreditável. Não sei como é que eu não faleci. Mas, beleza. Vamos correr. Vamos lá. Espera aí, irmãzinha. Calma. Não corra. Estou sem estamina. Deixa eu apertar 4. 4. Ali, ó. Eita, tem uma... Tem uma ninhada de anquilosauros ali. Olha que legal. Caraca. Vamos chegar ali perto. A gente vai tomar água e já socializa. Socializa com os filhotes. Estou com medo porque pode ser um bicho daqui do mato. Então, já estou olhando para todos os lados bem atentos. Vamos lá, vamos lá. Corre. Corre. Vai, 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 vai. Ah, estou sem estamina. Vou apertar 4 aqui. Aí, a mãe está vindo. Aí, ó. Estou me esperando. Obrigado. Olha, ó. Olha ali os filhotinhos. Olha ali, ó. Pequeninhos, galera. Vamos dar uma amizade. Dar uma amizadezinha aqui. Olha aqui, ó. Caraca, maior que eu, velho. Tem uns filhotes aqui, ó. Ó, que legal, galera. Sério. Agora vamos tomar água. Eita. Nossa, o tamanho do menino. Gigante. Será que o giga ainda está por aqui? Ó, a mãe saiu correndo. Ih, rapá. Eita, nossa. Eu já estou ficando com fome também. Vou ter que voltar correndo. Vamos lá, vamos voltar. Volta correndo. Bora, mãe. Me leva para lá. Ali tem um Tere. Tem até um filhote de Tere. Ah, não. É o Ava. Eu achei que era um filhote de Tere, mas é um Ava mesmo. Fiquei aí pertinho. Tem giga, velho. Lá em cima. Vai pegar o Ava. Nossa, coitado do Ava, velho. Pegou. Acho que vai quebrar a perna. Ih, quase. Quase quebrou a perna lá o giga. Bom, vamos voltar correndo. Agora que está seguro. Eu estou necessitando muito comer. Olha os anquilossaurinhos ali. Olha eles nos acompanhando. Estão batendo puninho. Será que eles vão comer do meu ninho? É, é, é. A comida é minha. Que isso, cara. Eu vou comer do meu ninho. Estou ficando nervoso. Estou apanhando. É aqui em cima. Eu acho que é, pelo menos parece. Vai, 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 vai. Nossa. Vai, vai, vai. Estou ferido já. Estou ferido. É aqui. Aí, ó. Não destruíram não. Perfeito. Aí, e... Aê! Conseguimos! Perfeito. Quase que a gente se vai. Mas está tranquilo agora. Vamos deitar aqui. Recuperar um pouco da nossa estamina. Também recuperar um pouco da nossa vida. O giga ainda está lá. Está tomando água. Mas como ele pegou já o Ava Ceratops. Não tem mais problema para nós. Pelo menos por enquanto. Vamos ficar só de olho aqui em volta. Ih, galera. Molhou. Molhou. Porque, pelo que parece, tem Alossauros e Giga aqui. Não é aquele mesmo Giga que a gente tinha visto. É outro. Eu já liguei também a Night Vision. Porque, provavelmente, vocês já não devem estar vendo nada. Ou, pelo menos, quase nada. Vou correr aqui, ó. Não me deixe para trás, por favor. A nossa mãe, ela acabou quebrando a perna. Ela desceu ali, ó. E caiu. E acabou quebrando ali, ó. Coitada. Está ali parada, né? Vocês podem ver aqui, ó. Fica tranquilo aí, mamãe. Já vai recuperar essa perna. Deixa eu ver os Giga. Se eu enxergo eles, pelo menos, aqui. Se é Night Vision. Não estou vendo. Mas, recentemente, eles deram um grito. Então, eles estão por perto. Deixa eu voltar correndo ali, porque eu tenho que comer. Novamente, já estou sem alimento. E preciso me alimentar. Bora, bora, bora. É aqui em cima. Estamos chegando. Pessoal, acabou de acontecer um massacre aqui na frente. Mas, eu não estava vendo. Eu só escutei. Alguns anquilossauros acabaram sendo atacados. Aliás, está descendo ali a família. Vou ir junto com eles. Espera aí. Vou ir junto. Vamos lá. Parece que alguns ceratossauros... Nossa! Eu caí aqui. Quase que eu faleci, velho. Parece que alguns ceratossauros acabaram de aparecer e atacaram os anquilossauros filhotes. Então, só sobrou mais ou menos uns dois anquilossauros, eu acho. Não tenho certeza. Tinha quatro anki. Tinha brotado mais um. E agora, só tem dois. Eu não sei se é aqui na frente. Ó. Nossa! Eita, nossa! Ali, ó. Ele está ameaçando. O pior é que daqui a pouco eu preciso tomar água. Eita! É bem ali na frente. Deixa eu ver se consigo enxergar. Nossa, eles estão devorando os filhotinhos. Vou ficar meio que aqui embaixo da fêmea. Para não ser atacada. Nossa! É bem aqui. Vou ameaçar. Aí, a nossa mãe está indo para frente. Vai lá ameaçar eles. Vamos lá. Espera. Vai, 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 vai. Aproveita. Nossa, não estou vendo nada. Será que foi aqui o ataque? Ali está eles, ó. Nossa, olha aí. São três ceratossauros, velho. Três. Quatro! Galera, eu achei que era só um. Na verdade, eu achei que era dois, né? Mas beleza. Ali estão eles do outro lado. Então, só espera. Só aguardando. Enquanto a gente está tomando água aqui. Nossa, olha a treta. Vou ameaçar porque eu sou bolado. Vou voltar. Vou voltar aqui. Fêmea nos protege, por favor. Aí. Nossa, eles estão vindo. Nossa, eles estão chegando. Estão ameaçando ali. Bora, 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 bora. Corre, corre, velho. Corre. Nossa, corre. Corre. Eu espero que eles não persigam a gente, por favor. Bora, bora. Ficou a mãe Yankee ali na praia ameaçando eles. Perfeito. Enquanto isso, a gente teve espaço para fugir. Olha ela. Ih, ela voltou. Vai, vai, vai. Corre, corre. Bora, 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 bora. Vamos subir aqui. Vamos ficar no high ground. Na parte de cima. Aí, ó. Bem aqui. Aqui eles não vão pegar a gente. Beleza. Vamos deitar. Bom, galera, ele vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E agora, esperem o próximo episódio, então, para ver o que vai acontecer. Então, até mais e tchau. Valeu. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri